Olá, seres de luz! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro A Arte de Meditar, de Joel Codesmith. Então, eu quero já pedir para você que tenha esse livro, A Arte de Meditar, pega ele aí, que hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler as páginas 12 e 13. Na aula passada nós lemos a página 11, onde fala do conceito de que a humanidade tem de Deus. Mas, que as pessoas acreditam que existe uma força, que existe um poder sobre todas as coisas, sobre o universo, que permeia todo o universo, que está aí atuando na nossa vida, no nosso meio. Porém, as pessoas não compreendem como Deus age verdadeiramente, porque o conceito da maioria é daquele Deus com características humanas. É um Deus homem, do gênero masculino, mas como a gente está passando por um processo de evolução, porque como almas, como seres espirituais, que estamos vivenciando essa experiência física, não é o contrário. É o conceito que muitos têm, eu já tive isso, da gente achar que nós somos seres físicos e que temos experiências espirituais, de vez em quando, né? Tem sonhos lúcidos, revelações, enfim, algumas coisas assim. Porém, ao contrário, a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro ser, é espiritual, é luz, a nossa verdadeira essência, é luz, a nossa verdadeira identidade, é um ser divino. E esse ser divino, esse ser espiritual que nós somos, está aqui, vivenciando uma experiência humana. Então, esse corpo, né? Esse nome dado aqui, nesse período que eu estou passando aqui na Terra, graça, né? Não é o meu nome verdadeiro, é um nome temporário, é o nome da personagem, graça. Eu estou, graça. Eu estou, Maria das Graças, aqui, nesse período, nesse momento de encarnação, nesse momento passageiro, aqui, vivenciando uma experiência, através do Espírito de Deus em mim. Então, o meu eu inferior, quando falo eu graça, estou, o estou, né? Esse personagem que eu estou vivenciando, que eu estou representando, atuando aqui no corpo desse personagem graça, ele é só o veículo. Ele é o meu eu inferior, o meu eu humano, o meu eu egóico, né? De personagens, características humanas, egóicas. E já o meu eu superior, que é o meu eu divino, o meu eu espiritual, é o ser. É a verdadeira essência, é ser. É o meu estado de ser, que é a minha verdadeira identidade. Mas, a gente esquece. A gente esquece disso. Então, por isso, a Joel Godsmith começa falando no livro que as pessoas sabem, todos sabem, né? Conhecem as histórias bíblicas e sabem que existe um poder. A ciência, agora, mais do que nunca, comprovando, né? Esse poder, que é a consciência cósmica, através, aí, graças à física quântica também, atuando, ficando mais fácil de entender e descobrir que existe, sim, esse poder, que nada mais é do que uma consciência cósmica, uma força, uma mente infinita, que está atuando através de mim, através de você e que também está sendo individualizado, né? É individualizado em todos os seres, nas plantas, nos animais, numa flor, no ar que respiramos, no sol, na lua, nas galáxias, em outros planetas, no sistema solar, enfim. É uma única consciência, porém, individualizada em várias formas. Mas tudo é ele, a mesma coisa. Então, no primeiro capítulo, o Joel vai falar sobre isso. No vídeo anterior, a gente falou que as pessoas estão percebendo que Deus não pode ser aquele serzinho limitado, né? Com características humanas que a gente aprende, não só na religião, mas até mesmo pelos nossos pais, as pessoas mais velhas, né? Que começaram a introduzir as primeiras crenças na nossa mente, elas já vêm acreditando nessas histórias que foram contadas. Não é de agora, isso é de muito tempo atrás, de séculos atrás, que foi criado esse conceito de Deus, como um homem. Mas, graças à ciência, à física quântica, à evolução dos meios de comunicação, das redes sociais, hoje é possível. A gente evoluir através das informações que são captadas, que são absorvidas. E por isso, tem contribuído muito com a expansão de consciência. Por isso, que nós estamos passando por vários processos, mas tudo isso faz parte da evolução. E aqui, na página 12, diz assim, que, através dos tempos, as pessoas têm buscado a liberdade, a paz e a abundância. Porém, essa busca tem sido feita, basicamente, por intermédio da incansavelmente humana. O que quer dizer? Que sempre houve, está dentro de nós esse desejo de ser próspero, de ter liberdade, de ter paz. Porque isso faz parte da nossa essência divina. Porque essas características são as características de Deus, da consciência infinita. Que a consciência infinita, que é Deus, que é todo, não importa como você chama. Eu gosto de falar a consciência cósmica. As características dele, é puro amor, é abundância, é bem-estar, é paz, é prosperidade, é liberdade. Então, todos nós já carregamos essas características dentro de nós. E a busca do ser humano, por isso, se dá até mesmo de forma inconsciente. Às vezes, as pessoas nem sabem por que elas são insatisfeitas na vida. Pode ser, muitos têm muito dinheiro, é abundante, tem uma vida farta, próspera. Porém, existe um vazio dentro dela que está clamando por mais, tem sede de algo a mais. Está ali faltando alguma coisa. E muitas das vezes, as pessoas não entendem, não sabem que esse vazio é a necessidade de ser preenchido pela presença infinita do nosso Cristo interior, que ele já está ali, porém, ele está no sepulcro, adormecido. A nossa centelhinha sempre está dentro de nós. A parte de Deus sempre está aqui, porém, esperando para ser reconhecido. Porque se a gente não reconhecer que nós temos e que nós somos parte desse todo, é onde que entra esse anseio, essa busca pela liberdade, pela paz, pela abundância. E quando as pessoas não encontram, mesmo tendo muito dinheiro, às vezes, é abundantemente, né, é farto, assim, financeiramente, porém, ela não entende que dinheiro separado de Deus não pode trazer o bem-estar e a felicidade, a paz, a liberdade que ela tanto deseja. E não entendendo isso, ela, muitas das vezes, a gente vê muito isso, as pessoas entrar no vício da bebida, do cigarro, das drogas, entrar em depressão e tantas outras coisas que a gente vê por aí. E isso aconteceu comigo também. Não, nunca bebi, nunca procurei drogas, nada. Mas, essa insatisfação, eu falo em outros vídeos, eu tinha uma insatisfação, mesmo estando dentro da igreja, mesmo clamando, participando, né, pregando, levando uma mensagem de esperança nas pregações que eu fazia, porém, dentro de mim tinha uma insatisfação, que essa insatisfação, ela foi preenchida no dia que eu entendi que eu era livre, que eu perdi o medo de que eu poderia, sim, sair dos templos e continuar sendo guardada por Deus, pela energia cósmica infinita que está dentro de mim. A partir do momento que meu Cristo ressuscitou e começou a me mostrar o caminho, me ensinar, me falar as coisas, me encaminhar para me ter conhecimento, mesmo que fosse através de um vídeo, dos livros, mensagens faladas, mensagens que vinham, e eu escrevia, em sonhos, enfim. Quando Cristo ressuscitou, acabou esse vazio, acabou aquela insatisfação, muito pelo contrário, vem um anseio muito grande de você crescer e evoluir cada vez mais, e você quer passar isso adiante, você quer que todos também saibam do que você está aprendendo, do que está sendo passado para você. Só que nem sempre é fácil, porque as pessoas que estão, não que não tem nada errado, não é crítica, cada um no seu nível de evolução, mas se a pessoa não estiver com a mente aberta, se o Cristo dela também não ressuscitou, se ela não entende que ela é parte de um todo muito maior do que apenas a aparência dos efeitos que ela vê, com os cinco sentidos físicos, não adianta você falar, você pode falar, fala, 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 a pessoa ouve, no momento até parece que ela entendeu, e a gente fica todo feliz, mas passou um tempinho, você vai ver que a pessoa está fazendo as mesmas coisas, está preocupada com o sistema político, achando que é o sistema político que vai resolver a vida dela, que vai resolver os problemas financeiros dela, que é o patrão dela, que tem a solução para a vida dela, pagando um salário que ela acha que é o suficiente para ela viver. Então, é porque o nível, o grau de consciência dela não está pronto, o Cristo dela não está pronto para ser ressuscitado, porque ela não tem a percepção dessa verdade, de que ela é uma coisa só com Deus. E aqui ele fala que eles buscam, por mais que a pessoa tenha sede, tenha anseio, mas fica buscando, fica fazendo essa busca, basicamente por intermédio incansável da mente humana. Então, é isso. As pessoas ficam tentando buscar soluções para os seus problemas, para os seus anseios, para as suas infelicidades, para as suas insatisfações, pelo que ela vê. Por isso que muitos acham que se ela for num bar beber ali umas cachaça, vai resolver, ela vai se sentir melhor. Outros acham que tem que fumar uma maconha, não sei, um entorpecente, fazer alguma coisa que ela vai se sentir bem. Outro, talvez, vai para a balada, se diverte, dança, faz muitas coisas ali, mas quando chega em casa, quando tudo isso passa, esses prazeres momentâneos passam, a tristeza, a insatisfação continua lá. Então, enquanto a gente estiver tentando procurar preencher esse vazio, buscar solução e achar que a gente vai ter liberdade, apenas confiando nos efeitos das coisas que já estão materializadas, não funciona. Porque isso aqui é só um efeito. Não tem poder de mudar nada na nossa vida. Porque já é o efeito da consciência nossa. Se for no nosso mundo, coisas que estão acontecendo no nosso mundo, a nossa volta, né, no nosso universo, provavelmente, já é resultado, já é efeito do nosso nível mental, da nossa consciência, ou da consciência de alguém, né, a nossa volta. E assim é com todos. Mas a gente só conhece a verdadeira liberdade o dia que a gente tem aquele encontro. O dia que o nosso Cristo interior sai do sepulcro. O dia que a nossa centelha divina começa a atuar através de nós. E pra isso, a gente tem que entender. Entender. Não é apenas, sabe, eu sei e tá tudo bem. Mas não entendeu. Se saber não entender, não adianta. A gente tem que ter o entendimento, a convicção, a plena clareza de que nós somos uma coisa só com Deus. Que esse corpo só tem esse movimento, só tem vida própria, porque o Espírito de Deus está aqui dentro. Mas se enquanto nós não tivermos a percepção dessa presença, desse ser divino que nós somos, a gente vai apenas ter vida. Apenas vegetar. A gente vai viver como se estivesse no mundo adâmico, né? Sofrendo, tentando resolver problemas. Quando resolve uma coisa que aparece outra ali, por quê? Porque nós estamos automaticamente criando mais problema, criando mais problema, porque estamos focados somente nos efeitos, no mundo da matéria, no mundo em que os nossos cinco sentidos nos mostram, que é apenas uma ilusão. É um nada. Porque não tem poder nenhum. Poder real, a verdadeira realidade não é essa. É, eu gosto de falar que é o que está por trás das costinas. Porque a vida é isso. É como se nós estivéssemos aqui vivenciando uma peça teatral. Nós estamos aqui no jogo da vida. E nós estamos aqui, eu, Graça, né? Graça Alves, sou uma atriz. Tô aqui vivenciando, desempenhando um papel. Mas quem é o dono dessa peça ao qual eu faço parte? Eu sou uma das atrizes que faz parte dessa peça no palco da vida. O autor é aquele que está por trás das costinas, comandando tudo. É ele que escreve a peça, é ele que conhece cada personagem, é ele que sabe o papel de cada um. E esse autor que fica por trás das costinas é Deus. É a consciência cósmica. É ele que comanda todos os atores aqui. Porém, muitas das vezes, por a gente esquecer, a gente não sabe disso, a gente acaba nos enganando, achando que nós somos o ator da peça. E aí a gente quer levar a nossa vida do nosso próprio jeito. E aí é onde que vem o sofrimento, é onde que entra todas essas dificuldades e a gente tenta resolver com a nossa mente humana os nossos problemas. Com a mente racional, com a razão daquilo que a gente acha, daquilo que a gente vê, sobre os efeitos daquilo que a gente sente. E aí entra julgamento, entra discriminação, entra raiva, entra ira, entra exclusão, porque a gente não conhece o outro lado. A gente não vê o que está acontecendo por trás das costinas. Só que, claro, no universo está tudo acontecendo aqui e agora. Não tem divisão dessa vida, dessa realidade física com o mundo espiritual. Não tem uma separação. É tudo aqui e agora. Mas nós precisamos entender como isso funciona. Então, a analogia do palco, as cortinas, e quem está ali desempenhando uma peça teatral, somos nós. Mas lá, atrás da cortina, tem um autor que é o responsável pela peça, é o responsável pelos atores que estão ali desempenhando o papel. Esse autor, o dono da peça, é Deus. É Ele que comanda. E nós fazemos parte dEle. A gente está aqui por Ele, para Ele e através dEle. Somos uma extensão dEle. Ele está aqui, comandando tudo. Ele próprio está vivenciando essa experiência através de nós. Porque quem criou o nome personagem Graça? Quem criou a personagem Graça? Foi o autor. Então, Ele me conhece. Ele sabe o papel que Ele quer desempenhar através de mim. Mas, a gente esquece disso. Devido ao sistema de crença, devido à cultura onde nós nascemos, os padrões de crença, de familiares, enfim, da sociedade, da escola, a gente esquece. E aí, a gente começa a agir como todos, né? Como a maioria, como a manada, dizemos assim, como a massa, né? Acompanhar a massa humana, que é fazer as coisas do nosso próprio jeito. É como se a gente roubasse o papel do autor e começasse a fazer a peça, desempenhar ali a peça no palco da vida como eu quero. Eu não vou seguir mais um roteiro. Eu nem sei de roteiro. Eu não conheço roteiro. Eu esqueci meu roteiro. Eu não lembro o que eu tinha que falar, o que eu tinha de fazer, qual era o meu papel que eu ia desempenhar. Aí, eu começo a fazer as coisas do meu próprio jeito, de acordo com o meu padrão de crença egóico, de acordo com a personalidade humana que foi me dado, que eu adquiri através dos meus antepassados, enfim, do que eu já falei, né? Cultura e sociedade. Mas chega um ponto que essa insatisfação é tão grande que a gente começa a perceber que não está funcionando. Então, vamos ver o que ele fala aqui. O prazer e a satisfação são criados artificialmente, eu já falei, e por isso mesmo não são permanentes e reais. É isso, né? Toda aquela satisfação em busca de preencher esse vazio, esse anseio que a gente tem interiormente, pela presença de Deus, a gente vai pra balada, ou alguns, né, tomam uma cachaçinha, outros vai em busca de drogas mais pesadas, enfim. Mas depois que tudo isso passa, a gente vai ver que é uma ilusão. A própria vida aqui, a qual, gente, a vida já materializada, manifestada, é uma ilusão. Porque a verdadeira realidade é o mundo espiritual, aquele que a gente não vê. Vivendo a partir da mente, temos constantes necessidades de novos prazeres, novas fases e novos cenários. É isso que eu tava falando, olha que incrível. Eu gosto disso, mas eu nem sabia. E apesar de que eu já li esse livro, li várias vezes, não li algumas vezes, não foram várias, mas algumas vezes, mas eu não me lembrava dessa parte, porque ele também fala que isso aqui é como se fosse um cenário. E é mesmo, realmente, se encaixou muito bem. Raramente experimentamos momentos de real alegria, descanso e relaxamento. Porque se a pessoa, se nós estamos vivendo somente com a mente racional, geralmente a gente não tem descanso, porque é um problema atrás do outro. Resolve um problema ali, surge outro aqui. E quando a gente pensa, vou relaxar, vou descansar, sempre tem alguma coisa, uma notícia, há o problema com os filhos, problemas financeiros. É como se a nossa vida, as fases da nossa vida, digamos assim, que fosse como uma floresta, uma plantação, a sua plantação. Porque, na verdade, a nossa vida, os nossos sonhos, é uma sementinha, que a gente vai jogando e plantando e colhendo os frutos, que aí já entra a lei de causa e efeito, da causalidade. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos falar como se fosse uma lavoura, o seu jardim, não sei, mas talvez as faces da sua vida estão com um problema. As quatro, as áreas da sua vida estão com um problema. Talvez você, seu casamento, sua vida familiar com os filhos estão bem, né? Seus filhos estão bem, seu casamento está ótimo, está indo tudo bem. Porém, na área financeira, você está passando dificuldade. Tem dificuldade para pagar as contas, o dinheiro está pouco, você não está ganhando o suficiente, está deixando parcelas atrasarem. E aí, o que é que você faz? Então, como as áreas da nossa vida, vamos dizer assim, que é como se fosse um jardim, um plantio, né? Que você plantou ali. Então, esse terreno da sua área financeira, essa plantação da área financeira sua, está morrendo, está pegando fogo. Essa lavoura está pegando fogo, essa área aí. E aí, o que é que você faz? Você corre lá para apagar esse fogo, aí você fica preocupado, né? Passa a noite sem dormir, tentando apagar esse fogo, tentando resolver os problemas financeiros, pensando como que você vai melhorar o seu salário, o que que você pode fazer para o seu chefe te dar uma promoção, como que você vai fazer para pagar aquele boleto que está atrasado, a conta do cartão de crédito que você está sempre pagando, né? O mínimo, e as coisas estão virando um bolo de neve. aí, enfim, você consegue lá. Foi abençoado, conseguiu uma promoção, resolveu a questão do dinheiro, da vida, da sua vida financeira melhorou, tá bom, você conseguiu apagar o fogo da floresta, mas enquanto você estava preocupado com a floresta, da área financeira, até que você conseguiu apagar, e quando você pensa, ai, vou relaxar, agora está tudo bem, de repente surge, porque você descuidou, ficou tão preocupado só com a parte ali do terreno, onde está plantada as suas árvores, da vida financeira, que você esqueceu das outras áreas, que é a área familiar, a parte dos filhos, a área espiritual, também, de repente, surge aí um problema com um dos filhos, surge um problema no casamento, surge um problema, é uma confusão mental, a área espiritual, sua vida espiritual não está bem, você não sabe mais, não acredita mais em Deus, não tem mais confiança, não sabe como fazer, como resolver os seus conflitos internos, então você não descansa, porque quando acorde um problema ali, em uma área da sua vida, a outra pega fogo, e assim vai, tenta apagar uma aqui, a outra está pegando fogo lá, e é desse jeito, um problema, resolvendo, acaba um problema, logo tem que resolver outros, é isso que ele está falando, a liberdade, a paz e a abundância, não dependem de circunstâncias, ou condições, o ser humano se libertou das cadeias da escravidão, e da opressão, encontrou a paz em meio à guerra, sobreviveu às enchentes, e a fome, prosperou em períodos de depressão e pânico, então ele está falando assim, que tudo isso, a abundância, a paz, o bem-estar, a segurança, não depende, de circunstâncias externas, não depende gente, porque, eu que já falei lá em cima, que essas condições, que a gente vê aqui, no mundo externo, as coisas que já estão manifestadas, já é um efeito, da nossa própria consciência, então, não tem como, eles não podem fazer nada, para nós, é apenas um efeito, é apenas uma sombra na parede, é uma ilusão, então, se você quiser mudar, o resultado aqui, que já foi manifestado, se você quiser mudar, o resultado externo, daquilo que está acontecendo, na sua vida, e você não está gostando, por exemplo, a lavoura, lá está, na área financeira, está pegando fogo, ao invés de você ficar lá, através da sua força física, ou mental, racional, né, humana, ficar tentando apagar, apagar só aquela, e esquecer das outras áreas, o que que nós temos que fazer, é, se conectar, buscar respostas, e auxílio interior, porque é aqui, que o nosso ser divino, poderoso, infinito, habita, é aqui que está, o Cristo, o Filho de Deus, então, se você quer mudar, o mundo externo, você tem que mudar, primeiro, o seu mundo interno, porque, enquanto você estiver, preocupado, né, é, estressado, desacreditado, sem fé, confuso, insatisfeito, mais disso, você está plantando, se for na área da finança, mais disso, você vai plantar, naquela plantação, que você acabou, de apagar o fogo, resolveu por um momento, mas daqui a alguns tempos, ela vai voltar, a ter problemas, se você continuar, plantando as mesmas coisas, as mesmas sementes, se você quer mudar, a sua área financeira, você tem que, plantar semente, de prosperidade, de bem-estar, de alegria, de abundância, de gratidão, porque aí, essas sementes, vão germinar, e você vai começar, a colher, esses mesmos frutos, e não só, na área financeira, mas, quando a gente, se conecta, com a nossa, sem telha divina, com o nosso, Cristo interior, todas as áreas, da vida, entram em harmonia, em equilíbrio, e tudo começa, a funcionar, bem, vamos aqui, continuar, ah, e eu quero, frisar aqui, porque ele fala, que não depende, porque, quando as pessoas, despertam, e começam a entender, que não depende, mais do meio externo, que a vida delas, não depende, da circunstância, ela, consegue, ele fala aqui, que, pessoas saíram, da escravidão, da opressão, encontrou, paz, e meio, a guerra, são exemplos, que ele dá, né, e sobreviveu, às enchentes, e à fome, e prosperou, em períodos, de depressão, e pânico, ele fala, até que, Joel Goddard Smith, viveu, na época, da depressão, dos Estados Unidos, que foi um período, de muita fome, de, muita catástrofe, financeira, queda, né, da bolsa, e, e, muita, perda financeira, por um lado, e, por outro lado, muita gente, prosperou, muita gente, saiu, levantou, do nada, das cinzas, e, criou impérios, naquela mesma época, por isso, que ele fala, que não depende, realmente, não depende, e, depois, vocês vão, entender, mais à frente, porque, e, como realmente, funciona, como a gente, vai fazer, para, fazer, para ativar, né, esse poder em nós, para conectar, com a nossa, Santa Ele Divina, para despertar, o nosso Cristo interior, quando a alma do homem, se liberta, ela o conduz, através, dos mares vermelhos, e experiências, no deserto, até a terra prometida, da paz espiritual, a liberdade, é uma condição, inerente à alma, ao nos voltarmos, para o reino, do nosso ser interior, encontramos, o reino, do divino poder, no mundo exterior, então, muda, se conecta, interiormente, que nós encontramos, o mundo, divino, o mundo, o mundo da abundância, do bem-estar, da alegria, no mundo exterior, porque, é, como se a nossa vida, fosse um projetor, aquilo que eu penso, de positivo, eu sinto, eu agradeço, eu tenho fé, eu acredito, eu vejo uma vida, próxima, abundante, feliz, plena, aqui dentro, eu projeto, ela, para o lado de fora, e os resultados, vem, aí surge, oportunidades, de um trabalho melhor, surge, as parcerias, aí, surge, os presentes, Deus sabe, o universo, ele tem os meios, de trabalhar, né, o nosso Cristo, sabe, como multiplicar o pão, sabe, como transformar a água, em vinho, sabe, aparecer, para você, em forma, de qualquer bente, que você esteja, necessitando, no momento, ele sabe, porque ele, é o poder, ao buscarmos, a paz interior, encontramos, a harmonia, no mundo exterior, atingimos, a profundidade, da alma, e ela, passa, a controlar, nossa existência, oferecendo, atividade, e vida nova, paz, e serenidade, jamais sonhadas, assim, alcançamos, a liberdade, da alma, a liberdade, da graça, não vou explicar, porque isso, aqui, está bem claro, através dos tempos, encontramos, homens e mulheres, espiritualmente, dotados, os místicos, do mundo, que experimentaram, a união, consciente, com Deus, que experimentaram, a união, consciente, com Deus, então, ele está falando, de místicos, vários místicos, não só, do passado, mas, como, também, tem, místicos, gurus, pessoas, extremamente, evoluída, espiritualmente, consciencialmente, nesse momento, presente, que nós, estamos vivendo aqui, e, e isso foi, se dá, se deu com eles, e se dá, também, conosco, de forma consciente, então, você, pode, encontrar, a fonte, de, toda providência, a fonte, infinita, de todo suprimento, para a sua vida, para qualquer área, da sua vida, conscientemente, está dentro, de mim, está dentro de você, olha, os místicos do mundo, que experimentaram, a união consciente, com Deus, e que trouxeram, a presença, e o poder de Deus, para a sua experiência, de vida, sempre, existiram, um Moisés, um Elias, um Jesus, um João, um Paulo, sempre, houve um remanescente, né, também, temos, aí, exemplo, de Buda, Lao Tse, e muitos outros, né, agora, não me lembro, mas, tem muitos outros, mestres, que, veio, realmente, e teve esse contato, consciente, com Deus, e deixaram, um legado, né, para, hoje, através dos ensinos, que eles deixaram, através dessa experiência, dessa união, consciente, com Deus, hoje, a gente, pode, estar, também, dando um salto, na nossa evolução espiritual, Joel God Smith, mesmo, foi um, deles, né, que, graças a ele, aí, nasceu o movimento, do caminho infinito, e milhares, de pessoas, estão, alcançando, essa plenitude, com Deus, estão, transformando, suas vidas, porque, tiveram, né, essa conexão, com o seu, ser, divino, que é, parte, do todo, nenhum, nenhum, deles, foi, muito, conhecido, nem, seus, ensinamentos, foram, amplamente, praticados, durante, a época, em que, viveram, esses, mestres, espirituais, se, dedicaram, a, nos, mostrar, a, verdade, verdade, esta, que, nos, trouxe, ao, nosso, atual, estado, de, consciência, então, graças, ao, esforço, desses, mestres, por mais, que, eles, não, foram, reconhecidos, na, época, porque, também, naquela, época, era, até, perigoso, Jesus, Cristo, mesmo, sofreu, e, vários, outros, sofreram, perseguição, porque, eram, ensinos, que, as, consciências, daquela, época, não, estavam, preparadas, para, absorver, por isso, que, falava, muito, de, em, parábolas, né, tinha, a questão, do ocultismo, né, a escola do novo pensamento, que, era, uma época, Joel Goodsmith, participou, ali, ele, fazia, parte, ele, até, fala, em, alguns livros dele, ele, fala, muito, sobre, essa, ciência, né, escola do novo pensamento, que, nada, mais, é, que, era, ensinos, né, o mestre, ensinando, para, poucos, discípulos, prova, disso, né, uma história, bastante, conhecida, que, todos, tem acesso, e sabe, que, foi Jesus, ele, teve, poucos, discípulos, poucos, iniciados, poucos, alunos, que, eram, ali, os, 12, discípulos, depois, no final, ele, acabou, né, treinando, mais, porém, é, pouco, para um ensinamento, desse, mas, por quê? Que, ele, não foi reconhecido, e, nenhum, dos outros, também, foram, enquanto, eles, estão, vivendo, a mentalidade, a consciência, das pessoas, daquela época, não, estava, pronta, para receber, assim, se dá, nos dias de hoje, também, quantas pessoas, você, que está aqui, me assistindo, é, porque, você, já, está, evoluída, você, já, expandiu, a sua consciência, então, para você, você, ouviu, falando, dessa forma, né, do conceito, de Deus, que é um Deus, cósmico, né, uma energia, para você, isso, é natural, mas, para as pessoas, que, ainda, não acreditam, estão, sobre o controle, do sistema, isso, aqui, para ela, é uma, é uma, para falar um negócio, deste Deus, por isso, que, é natural, as pessoas, rejeitarem, se você, no nosso, meio, familiar, mesmo, se a gente, for falar, sobre tudo isso, que, esse livro, mostra, tantos, né, outros, ensinos, hoje, disponível, para nós, sobre expansão, de consciência, sobre vida, em outros planetas, é, a questão, de extraterrestres, né, que, na verdade, nós somos todos, né, extraterrestres, fazendo parte, de uma única coisa, de uma única consciência, é, é, um horror, para essas pessoas, que, não estão, com a consciência, pronta, para, receber, essa verdade, e, não adiando, porque, é, até, perigoso, porque, a gente, vai ser, caluniado, a gente, vai ser, atacado, em palavras, as pessoas, fogem da gente, correm da gente, fala, que, está, blasfemando, contra Deus, que, você, está, louca, que, isso, não, existe, você, está, maluca, gente, isso, acontece, muito, assim, também, acontecia, com esses mestres, com Jesus Cristo, por isso, que, tinha, os ensinamentos, secreto, na sociedade, secreta, ocultismo, nada, mais, era, porque, eles, criavam, um grupo, de pessoas, aqueles, que, estavam, pronto, com a consciência, preparada, para, absorver, esse, ensinamento, e, colocar, em prática, na vida, deles, né, em sigilo, em segredo, para, não ser, perseguido, para, não ser, morto, para, não ser, queimado, na fogueira, então, por isso, que, tinha, o mestre, tinha, poucos, discípulos, porque, não era, para, qualquer um, porque, esse, ensinamento, é, perigoso, por se, tratar, de um poder, de uma, energia, poderosíssima, tanto, as pessoas, podiam, e, pode, ainda, hoje, basta, saber, manipular, essa, força, energia, ela, pode, usada, tanto, para, o bem, quanto, para, o mal, por isso, que, os mestres, não, importava, se, as pessoas, ficavam, sabendo, se, tinha, sucesso, se, eles, iam, ser, conhecidos, se, eles, iam, se, tornar, uma, estrela, né, do cinema, não, eles, queriam, mesmo, era, ficar, escondidinho, Buda, mesmo, falou, que, se, tivesse, ele, ensinou, para, uma, única, pessoa, Laodice, estava, saindo, para, embora, para, as, montanhas, ficar, ali, isolado, apenas, conectado, com a, sua, verdadeira, essência, com o, todo, ali, no, meio, da, floresta, nas, montanhas, sem, deixar, os, ensino, tudo, que, ele, tinha, aprendido, para, ninguém, mas, quando, ele, estava, saindo, tinha, ali, uma, portaria, né, uma, uma, porteira, tinha, um, guarda, ali, um, moço, que, pediu, para, ele, deixar, escrito, o, que, ele, aprendido, o, que, ele, vivenciado, naquele, período, dele, de iluminação, e, aí, foi, onde, que, em, pouco, ele, escreveu, então, os ensinos, de Laodiceque, ele fala, Deus, ele fala o tal, que, a mesma coisa, né, a energia cósmica, é Deus, é a mente infinita, universal, ele, deixou, ali, porque, alguém, teve, né, esse despertar da consciência, ele, na hora, e, pediu, para ele, escrever, senão, ele, tinha ido embora, ficado, lá, isoladinho, quietinho, só meditando, só contemplando, ele, a natureza, né, que está conectado, com o todo, então, não importa, hoje, também, mas, depois, que, esses mestres, partiram, deixaram o legado, deixaram o ensinamento, Joel Godsmith, mesmo livro, que, ele mesmo, que, ele escreveu, foi só, o caminho infinito, o resto, foi, tudo, depois, foi tirado, das aulas, que, ele dava, das palestras, e, foram, formando, outros livros, mas, hoje, se nós, estamos, nesse nível, de consciência, é, graças, a esses mestres, que, deixaram, esse legado, para nós, que, ele fala, que, ainda, muitos mestres, espirituais, desconhecidos, que, deixaram, registros, por outro lado, há muitos, que, podemos, identificar, aqui, ele vai, falar, de Moisés, de Novelias, Jesus, João e, Paulo, mencionados, acima, também, tem, também, tem, Ecarte, Boemi, Fox, místicos, que, viveram, entre, os séculos, 12, e, 17, assim, como, os grandes, líderes, e, reveladores, dos tempos, atuais, que, ainda, temos, eu falei, um pouquinho, anterior, que, a gente, tem, hoje, nesse, momento, grandes, gurus, grandes, líderes, grandes, mestres, espirituais, ninguém, trouxe, luz, ao mundo, mas, cada, um, desses, grandes, profetas, trouxe, raio, de, luz, que, contribui, para, a, luz, como, um, todo, então, é, isso, por isso, que, eu, gosto, vagalume, porque, nós, somos, sim, comparado, a, um, vagalume, porque, todos, nós, temos, uma, luz, no, nosso, interior, então, não, é, uma, pessoa, só, que, vai, trazer, luz, para, todo, mundo, que, vai, chegar, com, sol, né, iluminando, trazendo, luz, para, todos, e, os, outros, vão, ficar, ali, de, forma, passiva, só absorvendo daquela luz, sem fazer nada, não, mas, é, uma luzinha acendeu ali, outra acendeu aqui, eu acendo a minha aqui, você acende a sua, aí, então, você, pode, começar a transformar, o seu meio, a sua casa, a sua família, através da sua luz, porque, as trevas, elas, só, são dissipadas, pela luz, então, quando acende uma luz no meu interior, acende uma luz no seu interior, essa luzinha começa, a se expandir, as coisas, no meu meio, externo, começa a mudar, aí, também, o seu meio externo, começa a mudar, e, assim, nós vamos, se todos fizessem isso, já, eu vou falar aqui, no finalzinho, dessa página, da página 3, o que acontece, se todos, deixassem que a luz, da divina presença, fluísse, através deles, todos esses grandes líderes espirituais, concordam com os princípios, e ensinamentos básicos, com os quais, a maioria de nós, está familiarizada, tu, amarás ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, farás ao próximo, aquilo que queres, que façam a ti, aí, não matarás, não roubarás, não cometerás adultérios, né, que já entra aí, a parte dos dez mandamentos, mas, é, esse ensino aqui, é universal, que amar ao próximo, como a ti mesmo, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, o que você não quer, para você, você não faz, para o próximo, e, aquilo que você quer, para você, faça, primeiro, que o seu próximo, que você receberá também, ainda multiplicado, a lei, né, de novo, aí, tem uma lei universal, por isso que é importante, a gente conhecer, as leis universais, porque, fica fácil, até, da, da gente saber lidar, com cada situação, porque, aí, acaba o julgamento, acaba, a questão, da, das diferenças, né, de julgar, de condenar, sem saber a história, sem saber o histórico espiritual, de cada alma, e, por que, que ela faz tal coisa, né, as pessoas agem, como agem, pela ignorância, mesmo, elas não aceitando, esse ensinamento, né, que nós temos, a oportunidade, de estar conhecendo hoje, tá tudo certo, tá tudo bem, porque, é, o nível de consciência, que ela tem, só vai, até ali, ela, a consciência dela, não está pronta, não está preparada, não está aberta, para absorver, e entender, esse tipo de ensino, então, está tudo bem, a gente não condena, a gente ama, do mesmo jeito, a gente tem paciência, e sabe que, o dia dela, vai chegar, o momento dela, entender, vai chegar, porque nós estamos aqui, passando por um processo, de evolução, e todos, todos, vão ter que evoluir, se não for, nessa reencarnação, vai ser na próxima, então, está tudo certo, os líderes, não nos ensinaram, que fôssemos, da mesma nacionalidade, coro, credo, ensinaram, o princípio do amor, e da cooperação, por isso que eu falei, que, essa questão aqui, né, que fala, a bíblia fala, mandamentos, né, que são os dois principais, que é amar ao próximo, e a Deus, sobre todas as coisas, ele é um ensino universal, porque todos os mestres, todas as religiões, todos os credos, pregam a mesma coisa, não importa, se é na África do Sul, se é na China, se é no Japão, se é na Coreia, se é no Brasil, não importa, é sempre, baseado, dentro desse princípio, do amor, né, o amor é a lei universal, que todos nós, devemos seguir, e para se conectar, com a Cientelha Divina também, para, se aproximar, do nosso ser, interior, sabe, entrar em conexão, com a nossa verdadeira essência, é através do amor, por isso a meditação entra, porque é através da meditação, que a gente vai acalmando, a gente vai limpando, as nossas crenças, a gente vai entrando, em conexão, com o nosso verdadeiro ser, com a nossa verdadeira essência, a Cientelha Divina, o Cristo interior, que já está dentro de mim, está dentro de você, está dentro do ignorante, está dentro daquele que mata, daquele que estupra, porém, as pessoas fazem o que fazem, pela ignorância, e por não reconhecer, o Cristo dentro dela, ele está lá, porém está adormecido, está no sepulcro, esperando para ser reconhecido, porque a partir do momento, que a gente reconhece, Cristo no nosso interior, nós o convidamos, para ele sair, para fora, para ele vir, sair do sepulcro, e pegar a nossa mão, trabalhar junto conosco, através de nós, pegar o comando, assumir o comando, da nossa vida, e não é que existe, duas pessoas, eu e Cristo, a partir desse momento, a gente passa, trabalhar em unicidade, em unidade, uma coisa só, se esse princípio, de amor, e de cooperação, fosse realmente, praticado, e vivido, por todos, os que aceitam, os ensinamentos, de Cristo, o que ele está dizendo, se realmente, todos, os que, aceitam, os ensinamentos, de Cristo, quem aceita? Praticamente, todos, todos aceitam, os ensinamentos, de Cristo, as igrejas, as religiões, todos, tem a Bíblia, independente, de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer nação, todos conhecem a Bíblia, e lá está, os ensinamentos, de Cristo, porém, nem todos, entendem, conhecem, por isso que eu falo, conhecimento, é uma coisa, agora, entendimento, é outro, a pessoa conhece, mas ela não entende, ela não pratica, ela fica perdida, fica confusa, não sabe, porque que as coisas, são assim, porque que o mundo, está funcionando, desse jeito, porque que a vida, dela mesma, está um problema, está uma bagunça, porque, não tem o entendimento, da verdade, porque a consciência, dela não está pronta, para entender, para absorver, aquilo, da maneira correta, se fosse realmente, vivido, e praticado, era impossível, haver guerra, era impossível, mesmo, sabe, por quê? se a pessoa, se a pessoa, se a pessoa souber, que só existe, uma única consciência, que dentro de cada ser, tem um pedaço de Deus, um pedaço, dessa consciência, infinita, que é, o filho de Deus, que a gente fala, Cristo, Cristo é o filho de Deus, Cristo é a centeira divina, é a parte de Deus, em nós, eles não fariam guerra, como, que um, digamos assim, as pessoas que fazem guerra mesmo, né, mas essa guerra, também pode ser, uma guerra, familiar, uma guerra, de ignorância, de palavras, uma guerra, de rejeição, existem vários tipos, de guerra, mas, vamos falar da guerra, com, bombas, né, as guerras, que a gente vê, por aí mesmo, né, das nações, dentre nações, por exemplo, um presidente, se ele, tiver esse entendimento, de que o adversário dele, aquela pessoa, que ele está pretendendo, levar aviões, e bombas, e matar, destruir, parte daquela nação, parte daquela cidade, daquele país, se ele tiver, o entendimento, e saber, que o mesmo espírito, que dá vida, para ele, é o mesmo, que está naquele povo, é a mesma coisa, eles fazem parte, da mesma coisa, consciência, então, quando a gente tem, essa percepção, esse entendimento, nós sabemos, que, o mesmo espírito, que está em mim, está em você, então, o que que acontece, o outro é, o outro sou eu, também, porque é o mesmo espírito, meu, é o mesmo que está lá, a mesma consciência, aqui, tá, só individualizada, em mim, e se individualizou, nele, também, então, como que a pessoa, vai, pegar a bomba, e mandar matar, esses daqui, que é parte dele, que é uma coisa, só com ele, como, porque, se ele mata aqueles, ele, automaticamente, está matando, parte dele próprio, está matando, mas, fala, o fulano morreu, e eu não morri, só que, as leis universais, entram, em ação, imediatamente, ele plantou, morte, lá no terreno dele, no terreno social, ao invés de ter agido com amor e cooperação, ele está plantando guerra, ao invés de amor, ao invés de cooperação, ao invés de companheirismo, ele está plantando guerra no terreno dele, no terreno dele, o que é o terreno dele? É o campo, é o universo dele, ele plantou, então, mais cedo, mais tarde, ele vai colher guerra, ele vai colher morte, no universo dele, e isso, quando começar, a fim, lembra que eu falei, que a nossa vida, nossas ações, elas se manifestam, em forma de um projetor, ele lançou bomba, matou um monte de nação, matou várias pessoas, inocentes, até, que não tinha nada a ver, com o problema, e com a ganância dele, porque, geralmente, as guerras, acontecem, por ganância, por não entender, que ele, ele é filho, do todo, que tem tudo, que é dono, de todas as riquezas, dono dos minerais, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, aqui, não só do planeta terra, mas de todo o universo, então, ele não precisa matar ninguém, para ele conseguir, alguma coisa, se ele entrar, na condição de filho, ele já tem tudo, mas age, como filho pródigo, que é gastar tudo, as heranças, que o pai tem, porque não tem consciência, de que, na casa do pai, é que mora, a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro amor, então, quando a pessoa age, dessa forma, por ignorância, por acreditar, que ele é, algo separado, de Deus, eu dei o exemplo, até no outro vídeo, falando do dedo, né, cortar, ou cortar o galho, de uma árvore, a bíblia, tem esse exemplo, de cortar o galho, da árvore, o galho seca, e vai se definhando, até morrer, né, vai se definhando, secando, e morre, e depois é lançado, no fogo, é isso daí, porque, entra uma lei, a pessoa própria, coloca, em ação, a lei do universo, de causa e efeito, de causalidade, do plantio, da colheita, plantou, colheu, né, não tem como, sair dessa lei, às vezes, a gente não vê, né, tem, eu ficava muito, falando, né, teve uma época, quando eu ainda estava na, na religião, eu ficava falando, mas, a gente vê as pessoas, mal, fazendo mal, praticando atrocidade, parece que nada acontece, mas, nós não devemos, nos preocupar com isso, porque acontece, acontece, às vezes, a pior, morte, já está acontecendo, no interior da pessoa, só que a gente não sabe, porque ela não revela, e talvez, esse anseio, porque a pessoa, só projeta para fora, aquilo que tem dentro, então, a pessoa que tem sede, de matar, de destruir a vida de outro, é porque ela, já está se destruindo, internamente, aquilo que ela tem, aquilo que ela está alimentando, dentro dela, é o que ela tem, que projeta para fora, a pessoa só dá, o que ela tem, então, a única coisa, que ela sabe, dá, é morte, é guerra, é porque a guerra, está lá dentro, ela só está, pôndo para fora, a guerra, que já existe, dentro dela, então, não devemos, preocupar com isso, com essas pessoas, porque automaticamente, ela já colocou, as leis universais, em movimento, na vida dela, mas, Joel Goldsmith mesmo, não está aqui, mas, eu já vou adiantar, que para esses, e o próprio Jesus fala, para esses, nós devemos orar, orar, para que, o Cristo deles, possam ressuscitar, para que eles, possam ter esse encontro, com a sua verdadeira essência, com o ser divino, que está ali, esperando, para ser reconhecido, por eles, então, nós devemos orar, e hoje, eu quero deixar, aqui, essa dica, para você fazer, ore, vamos orar, tem muitos inimigos, tentando destruir, o povo, tentando destruir, principalmente, aqueles que estão despertando, que estão trazendo luz, para o planeta terra, então, ore, ore primeiro, começa orando, começa orando, pelos seus inimigos internos, é assim que eu faço, gente, então, vou explicar, do jeito que eu faço, eu sempre começo, orando de mim, para, para os outros, eu começo orando, para os meus inimigos internos, eu peço, vamos fazer aqui, melhor, né, aqui acabou, a página 13, né, já, encerrei, e, vamos fazer esse exercício, já, para a gente orar, pelos nossos inimigos, como nós devemos fazer, então, você vai fechar o olho, respira fundo, aí, umas três vezes, senta com a coluna, reta, pode pôr a mão, sobre a coxa, assim que Joel faz, né, os pés no chão, se possível, pode até tirar o chinelo, sente o chão, coloca os pés no chão, eu faço assim, vou fazer, com vocês, exatamente como eu faço, então, coloca o pé no chão, tira o chinelo, coloca o pé no chão, coloca os joelhos, as mãos sobre o joelho, fecha o olho, respira, três vezes, profundamente, lentamente, então, vamos, uma, de novo, uma, de novo, última vez, eu, eu gosto de inclinar, a minha cabeça, porque, eu fico concentrada, no meu chakra do coração, que é que é a sede das emoções, eu me sinto mais conectada, assim, também, eu gosto de inclinar a cabeça, é uma questão de reverência, é um costume meu, me sinto melhor assim, mas, você pode fazer do seu jeito, então, em pensamento, não precisa ser alto, em voz alta, eu estou falando em voz alta, né, para você ouvir, entender, aí, você começa a projetar a luz, pedir para que, a luz, né, tenha que seja enviado luz, aonde ainda existem trevas, no seu interior, aí, você pode falar, eu oro, para que haja luz, em qualquer lugar, onde houver trevas, dentro de mim, no meu interior, onde ainda, houver trevas, no meu interior, que haja luz, oro para que haja luz, aonde ainda, houver trevas, no meu interior, ai, que maravilha, uma sensação, maravilhosa, você vai sentir, a sua respiração, mais profunda, vai sentir, uma sensação, de arrepio, uma sensação, de bem-estar, ou até, abrir a boca, sabe, da impressão, de que vem, aquela sonolência, aquela, você abre a boca, entra lá, vai lá no fundo, da sua alma, isso é um sinal, de que a sua centelha, está ouvindo, então, você vai continuar, aí, você vai começar, orar, pelos inimigos, da sua família, daqueles, que você tem consciência, e aqueles, que você não tem consciência, você não se preocupe, para todos os inimigos, da sua família, os inimigos, dos seus filhos, internos e externos, os inimigos, que você tem consciência, aqueles, que você não tem consciência, aí, você vai falando, eu oro, também, para os inimigos, do meu bairro, para os inimigos, da sociedade, onde que eu moro, para os inimigos, da minha, cidade, aí, você fala, eu oro, também, para os inimigos, do meu, estado, do meu, país, eu oro, pelos inimigos, do meu, planeta, para que eles, todos eles, possam, reconhecer, o ser, divino, que eles são, para que eles, possam, reconhecer, a presença, do Cristo, interior, para que a luz, flua, e se expande, na vida, deles, que assim, seja, e assim, é, e está, está, feito, está, feito, porque assim, é, então, é isso, então, faça isso, sempre, todos os dias, em todos os momentos, alguma, confusão, mental, que você está tendo, às vezes, em digerir, esse tipo de ensinamento, para você, que está chegando agora, ainda tem dificuldade, tem aquelas, crises, existenciais, tem conflitos, internos, como eu tinha, e ainda tenho, claro, porque a gente vive, né, no meio, de um mundo, que está o caos, então, eu ainda tenho conflitos internos, eu tenho momentos, e por isso, eu sempre oro, eu sempre faço, estou sempre fazendo, por isso que é importante, a gente começar, com os nossos, as nossas sombras internas, né, com os nossos inimigos internos, porque todos nós temos inimigos, nós temos uma serpente, que é dentro de nós, que é o nosso ego, que está sempre tentando, né, apagar a nossa luz, então, é importantíssimo, você está sempre orando, eu sempre oro, primeiramente, antes de você, ó, pedir, né, para a luz, chegar a qualquer outra pessoa, primeiro, peça, para que a luz, se expande em você, primeiro, leve luz, aonde possa haver trevas, ainda dentro de você, e aí, depois, você vai por etapa, né, começando depois, para os seus familiares, para os seus filhos, né, para o seu bairro, para a sua vizinhança, para a sua cidade, e vai alargando, expandindo mais e mais e mais, o seu campo, de oração, até chegar, fazer oração, para o nosso planeta, tá bom? Então, é isso, e eu espero vocês, no próximo vídeo, que eu vou dar uma adiantadinha aqui, para ver mais ou menos, do que que nós vamos falar, aí, nós vamos estudar a página 14 e 15, e olha, tem muita coisa marcada, gente, eu sempre gosto de marcar, porque sempre que eu preciso, eu venho aqui, e aquilo me anima, a mensagem, às vezes, fala comigo, para aquele momento, e me ajuda muito, então, vai ter muita coisa boa, vai falar coisas maravilhosas, porque se tem algo marcado, porque com certeza, tem uma mensagem linda ali, que vai nos impactar, então, um beijo de luz, para todos vocês.